F-250 Zangadona O resto É o resto É o resto É o resto O nosso parceiro projetista O canal dos projetos mais inigualáveis do planeta É o resto É o resto É o resto A moçada faz a diferença Com certeza curte a melhor F-250 Zangadona F-250 Zangadona É o resto DJ Duarte DJ Duarte